E aí pessoal, beleza? Irado da voz, é o canal InvestiCard para mais um vídeo No vídeo de hoje nós vamos falar pessoal sobre Alguns assuntos aqui aleatórios Mas antes eu quero só te pedir que você se inscreva no nosso canal Ative o sininho para receber sempre as nossas notificações E ficar sempre a par De todos os vídeos que a gente postar aqui Neste canal, tá bom? Bota a vinheta Então pessoas, voltamos aqui com um assunto Que o UOL Economia acabou de postar E eu quero trazer para vocês Já gravei esse vídeo diversas vezes e não deu certo E agora eu quero fazer de novo Sobre você sabia que você Você mesmo, você que está me assistindo Que tem cartão de crédito E não costuma parcelar as compras Você costuma pagar tudo a vista Você sabia que isso pode te prejudicar No cadastro positivo? Você sabia? Eu também não sabia Fiquei sabendo agora há pouco Quando o UOL Economia explica Ele colocou Inclusive eu vou ver se eu deixo o link Dessa notícia aqui embaixo Eu vou ver se eu consigo deixar esse link E por muitas vezes eu falei aqui no canal Esse aqui é um vídeo mais próximo Eu e vocês Sobre nunca parcelar Ou parcelar com poucas parcelas Que é muito bom Para vocês conseguirem mais crédito Aumentar limite, etc e tal Só que um tempo eu percebi Que o meu limite do Banco do Brasil Ele desde abril Ele não aumenta pessoal Ele aumentou Quando foi aprovado Ele aumentou em um mês Era 430 Depois quando chegou Ele chegou em 780 E parou por aí E eu não entendia por que E hoje Depois dessa matéria Que o UOL Ele publicou Eu pude entender um pouquinho mais A ser de por que isso acontece Desde que o cadastro positivo Ele passou a vigorar O cadastro As empresas A mandarem Todas as informações Para lá A gente começou a perceber Algumas coisas aí Melhorias para alguns Piorou algumas coisas para outros E eu vim falar sobre isso Pagar tudo à vista E não usar o crédito Pode piorar a nota No cadastro positivo E vamos entender um pouquinho aqui Para que você fique mais a par Você que quer E que já tem cartão de crédito Ou você que não tem E quer um cartão de crédito Para que você fique a par E você venha conseguir Um cartão de crédito E aí está aqui Cadastro positivo Usa informações bancárias Para avaliar Se o consumidor é bom pagador Ou ruim pagador Ou seja Ele usa as informações de mercado Por exemplo Compras parceladas Contas para pagarem A serem pagas E ele usa essas informações Para te posicionar E para isso existe uma nota Chamada score Que é uma nota alta E o baixo score Então o cadastro positivo Ele usa essas informações Bancárias Para avaliar Se o consumidor é bom pagador Ou não Ou seja Você tem alguma conta Para pagar a dia e tal E você pagou ela no dia certinho Isso aí Beleza É batata Então você vai começar A acender e crescer O teu score Vai aumentar Pagamentos à vista Em dinheiro O cartão de débito Não fazem parte das informações Ou seja Pagamentos à vista Você pagou à vista Você sanou a dívida Em dinheiro O cartão de débito Ou até mesmo Em um cartão de crédito Mais à vista Elas não fazem parte Das informações Isso aqui está tudo No site do UOL Quem usa cartão de crédito Ou faz compras parceladas Pode ter uma nota melhor Do que o consumidor Que prefere pagar à vista Ou seja Você que tem um cartão de crédito A partir de hoje Eu falei muitas vezes Para não parcelar Mas agora eu falo Se você quer ter uma nota maior Se você quer ter mais chances Para o teu limite aumentar Ou mesmo ter limites De crédito De empréstimo No mercado Para melhorar a tua nota No score Comece a parcelar Isso é uma dica Do UOL Dicas Eu vou ver se eu deixo O link Para vocês Também vou colocar aqui na tela Também alguns prints Sobre essas informações Quanto mais informação Sobre hábitos de consumo Mais precisa Será avaliação Dizem especialista Ou seja Quanto mais parcelas você tiver Claro que eu não estou incentivando Você a fazer dívida Não estou incentivando Você a fazer dívida Porque você que já tem Luz no seu nome Já tem Entre outras coisas No seu nome É claro que isso aí Já vai levar em consideração Mas estamos falando aqui de banco Porque os bancos São as primeiras entidades A enviar Essas informações de crédito Para o cadastro positivo Não é todas as lojas ainda Nesse dia de hoje Hoje é 24 de janeiro Todas as lojas brasileiras Que estão mandando Essas informações Não é aos poucos Então De forma que Os bancos foram os primeiros A enviar Essas informações Neste mês Foram liberadas As consultas ao cadastro positivo Registro que considera O pagamento de contas em dia Para saber se o cliente É um bom pagador Inclusive Com uma nota Chamada de score Ela é uma medida Que pode ser usada Por instituições financeiras E facilitar a liberação De crédito Por enquanto Porém Nem todas as informações De pagamento São levadas em conta Quem usa cartão de crédito Ou faz compras parceladas E paga essas contas em dia Pode ter uma nota melhor Do que o consumidor Que prefere pagar À vista Ou seja Você que tem cartão de crédito Você parcela Você fez um parcelamento Por exemplo Em oito vezes E se você quitar todas essas parcelas Em oito vezes É claro que você vai aumentar Porque o cadastro positivo Tende a levar em conta O cadastro positivo Positivo Já fala Levar em conta Aquele consumidor Que é pontual Que paga sempre No dia Na hora E na data certa E na data certa E aquele consumidor Que passou do dia E pagou fora do dia Claro que ele já vai ter Uma nota menor Porque ele já passou do dia E aquele que passou no mês A nota vai ser cada vez Cada vez menor Porque o nome é Cadastro Positivo Para as pessoas pontuarem Coisa de Cadastro Positivo Ou seja A partir de agora Pessoal Aprenda aí A sempre manter Tuas contas em dias Tuas faturas Que você parcelou em doze Dez Trinta vezes Não sei Mas pague sempre Em dia Pagamentos à vista Em dinheiro Cartão de débito Não fazem parte Das informações Cadastro Positivo Eu já falei isso E por isso Não são usados Para a composição Do Escola Segundo o SPC Brasil Uma das instituições Responsáveis pelo Cadastro Chamada de Pirôs de Crédito Ao lado do Serasa Boa Vista E COD Se a pessoa não usa O crédito Fornece menos dados O que afeta a sua nota O Escola é feito Em função Da informação Que é recebida Sobre o comportamento Dos pagamentos Ou seja Você Tem que usar O crédito Você tem que usar O crédito Para que você Possa fornecer Mais informações E mostrar Para o Cadastro Que você tem Se pontual Você tem sido Pontual Nos seus pagamentos Você tem sido Uma pessoa Pontual Apenas dados Bancários São usados Neste primeiro Momento Deixa eu ver Aqui Em que Está sendo Implantado O Escola É calculado É calculado Apenas com base Nas informações Bancárias Dos consumidores Segundo o SPC Brasil Ou seja Por enquanto Quem não tem Conta em banco Ou não utiliza Esse serviço Não faz parte Do cadastro Ou seja Cadastro positivo Neste momento 24 de janeiro De 2020 Apenas pessoas Que tem contas Em banco Que tem cartão De crédito Que fazem parte Empréstimos Entre outras coisas Porque como Eu já falei No princípio do vídeo Nem todas As entidades Brasileiras Lojas Já estão Participando Do cadastro Positivo Tá bom pessoal Quis trazer pra você Essa informação Aqui em primeira mão Tem algumas horas Aqui que o UOL Divulgou Essa notícia Lembrando que A gente não está Dando aqui Conselho Pra você Se endividar Pra você Fazer dívidas Não Claro A gente está Falando aqui Sobre Inclusive Eu fiz na comunidade Você que me segue Que participa Sempre das minhas Nas comunidades Aqui no canal Eu fiz uma Enquete Esses dias pra trás Perguntando Se você parcela Ou se você Paga a vista Vai aparecer aqui Pra você Pra você Dar uma analisada Pra ver se você Se encaixa Nesse padrão Eu Particularmente Até hoje Eu não parcelava Eu só comprava a vista Eu só pago a vista E assim Pago tudo a vista Uma vez que eu parcelei Em seis vezes Mas aí eu adiantei Todas as faturas Isso Não é muito bom Para o cadastro positivo Pessoal Não é bom Para o cadastro positivo Porque o cadastro positivo Tende a analisar As informações Que você tem no mercado Se você já pagou tudo Você não tem Informação Para ele analisar Entendeu A pontualidade A ser pago Das suas dívidas Tá bom Lembrando Mais uma vez Não estou incentivando Você fazer dívida Mas estou trazendo dicas Para que você venha Aumentar o teu score No cadastro positivo Assim ter mais acesso A menos juros Ter mais acesso A aumento de limite Que a galera Que você que vem assistir O vídeo Que quer Para você olhar o título E ver e ver Espero que você deixe o teu joinha E também lembrar Que todos os Todos os clientes Do Itaú Os clientes do Itaú Divulgou ontem Dia 23 Quinta-feira Que ia isentar Até este momento Todos os clientes E vai isentar Todos os clientes Daquele percentual Sobre o cheque especial Que é de zero A taxa de 0,25% Sobre o cheque especial Que foi aprovado Infelizmente Pelo Pelo Banco Central Do Brasil Infelizmente A gente tem que pagar Pelo que a gente não usa Caso você não use A taxa de cheque especial Mas o Itaú Até este momento Ele decidiu Isentar Todos os clientes Dessa taxa De 0,25% No momento O único banco Que vai cobrar Essa taxinha É o Banco Santander Nenhum dos outros Bancões vai cobrar Essa taxinha Até este exato momento 24 de janeiro De 2020 Hoje Neste exato momento São 18 horas E 6 minutos Tá bom pessoal? Então Eu quero agradecer Você que me assistiu Até aqui Quero te pedir Que se inscreva No nosso canal Deixa aquele like Nos ajude aí E a gente vai estar Trazendo mais vídeos O teu like Fortalece O nosso vídeo E a gente E a certeza De que a gente Pode trazer mais vídeos Sobre este assunto Sobre assuntos Mais adversos E um pouco diferentes Daquilo que a gente Tem tratado ao longo Do nosso canal Que é falando Sobre Banco do Brasil Entre contas digitais Entre cartões de crédito Nubank Nubank Banco Inter Banco original E entre outras coisas Tá bom pessoal? Deixa o teu like Posso contar com o teu like Deixa o teu like aí Se não gostou Não tem problema No taco de slimes É isso aí Até o próximo vídeo Tchau Fui